E nessa aula nós vamos ver normas e regras de circulação, cruzamentos, comportamentos do motorista em relação ao trânsito e a gente já vai fazer exercícios de fixação já no meio da aula, para ter maior fixação ao invés de no fim, eu já vou colocando algumas questões aí, possíveis questões de prova, tá gente? Vale lembrar isso, que são possíveis questões de prova. Ao término de cada módulo, você tá vendo aí que eu tô colocando 10 questões pra você fazer, espero que você esteja se dando bem pra você chegar lá e arrebentar com a banca do Detran. Então vamos começar aí com a nossa aula, hoje nós vamos falar do capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, de suma importância para todos os condutores. Então vamos começar aí falando que antes de você colocar o seu veículo em circulação, todos os condutores deverão, gente, deverão, essa palavra vem de dever, e dever é uma obrigação, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Verificar a existência de equipamentos obrigatórios de segurança no nosso carro. Quais são eles? Cinto de segurança, limpador, buzina e faróis. Existem mais equipamentos obrigatórios de segurança? Sim, com certeza. Eu vou te dar vários exemplos aqui. Estepe. Na prova você pode ver estepe como o quê? Pneu sobressalente, tá? Junto com estepe tem o quê? Macaco, hidráulico, chave de roda e triângulo. Você sabia que encosto de cabeça também é um equipamento obrigatório de segurança do carro? Sim, equipamento obrigatório é o encosto de cabeça. Como também é aquela pala protetora, chamado de parasol. Ela é um equipamento obrigatório. No carro, para-choque. Para-choque, equipamento obrigatório de segurança. E nas motos, para-lama. Agora eu pergunto a você. Isso filme é equipamento obrigatório? Não. GPS é equipamento obrigatório? Não. Engate é equipamento obrigatório? Não também. Além desses itens que você deve verificar como equipamentos obrigatórios, você tem que ter combustível suficiente para você chegar em seu local de destino. Caso acabe seu combustível, é uma infração média de trânsito. Se você quiser anotar aí, acabar o combustível na via é uma infração média. Isso cabe remoção do veículo para depósito, tá? Você tem que estar emocionalmente equilibrado para você estar conduzindo o seu carro e portar documentos de porte obrigatório que nós vimos nas aulas anteriores, como a habilitação e o documento do carro, por meio físico ou digital. Vamos adiante aqui. Você tem que estar usando calçado que se firme aos pés, que não comprometa a utilização dos pedais. E o que seria calçado que se firme aos pés para vocês? Tênis ou, se não, sapato. Rafael, posso dirigir descalço? Pode. Presta atenção nesse momento o que é dirigir descalço, tá? Somente quando você estiver habilitado. Quando você for fazer sua aula prática, não vá de chinelo para a autoescola e você vem falar assim, ah, vem dirigir descalço hoje, que não sei o que, não vão deixar de jeito nenhum, tá? Não vai falar, ah, o Rafael falou lá no curso lá que pode dirigir descalço. Gente, você pode sim, desde que você esteja habilitado. Porque no Código de Trânsito Brasileiro, diz calçado que se firme aos pés. Então, isso quer dizer que você não vai poder conduzir com salto, vai enroscar. De chinelo, piorou. E eu já citei em várias aulas aí, eu sei que a mulher, pô, eu queria dirigir de salto, que não sei o que. Mas, gente, pensa comigo. Você pega ali, o salto tá aqui, ó. A mulher vai lá, coloca um salto dessa altura aqui, que só encosta o dedão no chão. Aí ela vai lá, aqui é o suolho do carro. Você consegue acelerar com o calcanhar? Não. Você consegue acelerar com o meio do pé? Não. Você só vai acelerar como? Com a ponta do pé. Faz de conta que aqui é o suolho do carro, essa caneta aqui é o salto. A hora que você pisa no acelerador com o salto, olha o que que acontece. O salto, ele vai lá pra frente. E o que que acontece nesse momento? Ele trava. Aí tá lá a mulher lá. Gente, ironia, tá? Pelo amor de Deus. Você tá lá. Ué! Acelerando. Primeira, segunda. Nem passa a marcha, porque já tá com o carro automático. Já mete essa mala. É amarelo, vermelho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ó, não desenrosque o salto. Ai, meu Deus do céu. Passa no vermelho em um busão e pum na porta. Bate e morre. Olha o que que minha aluna fala na sala de aula. Nossa, professor, pelo menos morreu de salto. Não acredito em ouvir isso. Gente, pelo amor de Deus. Ironia, tá? Brincadeira só pra dar uma descontraída aqui na aula. Então, de salto não pode, muito menos de chinelo. E isso constitui uma infração média. Usar calçado que não se firme aos pés vai ser uma infração média de acordo com o artigo 252. A gente já vai ver aqui o que mais que pode ser infração média. Os condutores não poderão dirigir o veículo com o braço para o lado de fora. Isso tá no inciso 1. Com pessoas ou animais ou um cachorro no seu colo ou entre braços e pernas ou do lado esquerdo do veículo. Com incapacidade física ou mental temporariamente que comprometa a segurança do trânsito. Com calçado que não se firme aos pés, no caso chinelo. Com apenas uma das mãos e fones de ouvidos conectados a aparelhagem sonora. Tanto faz se é fone de ouvido ali, bluetooth ou não. Isso vai constituir uma infração média com 4 pontos na carteira. Agora eu separei, deixei a parte aqui, ó. Que se você manusear algum telefone, telefone celular, dispositivo móvel, enquanto você conduz o veículo, no parágrafo único, no parágrafo único vai constituir uma infração gravíssima. Então guarda isso. Você digitar ou fazer uma live ou você manusear ou aqui, ó, falando aqui no telefone celular, porque você tá manuseando, isto constitui uma infração gravíssima. Gente, isso é muito cobrado na prova, tá? Então se você quiser já deixa anotado. Vamos pra uma primeira questão aqui já no meio pra fixar o que a gente acabou de ver. Dirigir e utilizar o celular concomitantemente, o que quer dizer essa palavra? Junto. É proibido pela legislação de trânsito. E é considerada essa premissa, o condutor deve. Considerando essa premissa, o que o condutor deve fazer? Falar ao celular desde que conectado por um fone de ouvido. Pô, você já sabe que a infração é média, já que essa forma não reduz a atenção do condutor e não apresenta risco de acidente. B. Desligar o celular e deixá-lo em modo de atendimento pela caixa postal, já que seu uso na direção do veículo traz risco de acidente. Essa já tá coerente, mas vamos ver a C. Atender o celular desde que pelo modo de viva voz, já que dessa forma não retira a atenção do condutor e nem apresenta risco de acidente. D. Utilizar o celular desde que em vias urbanas locais, já que dessa forma não apresenta risco de acidente. Muita gente me pergunta, Rafael, não posso usar o telefone no viva voz? Não é a mesma coisa que a pessoa tá do meu lado? Não, você tem que tá 100% focado no trânsito. Outra pergunta que me fazem, Mas, Rafael, se o carro vem de fábrica com dispositivo de atendimento eu não posso falar? Não também, porque é proibido falar ao telefone celular conectados a aparelhagens Bluetooth, tá? Aí você vai falar, poxa, por que que fabricam então? Pra você não precisar pegar um celular e manusear pra atender. Você atende e para o seu veículo pra você falar e depois volta a dirigir. Consciência, bora fazer isso. Então aqui, ó, vai ficar B, desligar o celular e deixar aí modo de atendimento na caixa postal, porque assim você evita um risco de acidente. Então aqui, ó, vai ficar B, desligar o celular e deixar aí mesmo.